Estou preso neste planeta terrível! Se conseguirmos ligar aos teus colegas, eles podem vir buscar-te. Este é o telemóvel mais potente do mundo. Vais ligar aos teus colegas. Com isto, podemos enviar a mensagem para onde fizemos. Enviaram a mensagem? Se do meu planeta enviarem alguma mensagem, este aparelho ligado à grande antena recebe-o no mesmo momento. Mas sem a placa principal não há nada a fazer. Eu sei onde podemos arranjar uma placa principal sem que ninguém sinta a sua falta. Alguma pista do significado? Vou começar agora a descodificar. É a chave para capturar mais alienígenas como o LN15. Amanhã vou ao acampamento com a Mónica, aproveitando a visita dos pais. Sabes onde é que ele está? Localizamos o LN15 e retirámos-lo sem chamar a atenção. Ele não é meu pai! É um vilão que pretende esquartejar-me e exprimir o meu cérebro! O homem que persegue o Washington está em Newton. Repito, o homem está em Newton. Tirem o homem de cima de nós! Prepara tudo! Vamos invadir o acampamento! Acampamento Newton! O homenista usurpou e assumiu a identidade do aluno. Mas já o capturámos! Apaguem-lhes a memória! Assim aprenderás a não atraçoar a sua família! Dentro de minutos vão começar a voltar a si e acharão que o acampamento acaba de começar. Terás de fingir que também não te lembras. Olá, Sarah! Olá! Responderam! O Oshii finalmente vai poder regressar a casa. Que... Soshi? Nada é o que parece En um lugar que abre tua mente Quando ao fim já se despierte O campamento Newton Tudo o que sube baixo Aventuras e amenazas Cuidado com o que tramas O campamento Newton Não se crea Ni se destruye A matéria se transforma Pasan coisas Nada comunes Vamos a explorar a zona Em la aldeira Todo flui Cantando com mis amigos Campamento 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 Newton Quem é o Oshii? Estás a brincar comigo? Eu sei que estás chateada, mas não é o melhor momento. Estamos em equipas diferentes? Mas... Tu não ias piratear o Newton? Está a doer-me a cabeça Tens de lembrar-te dele Resmungão, comilão, peludo Resmungão e comilão? Ok Mas peludo? O Oli não é peludo? O Oshii É um extraterrestre São amigos Desenvolva um pouco mais a piada Porque não te estou a acompanhar O que é que aconteceu? De que é que te lembras destes dias? Desde que chegámos ao acampamento Não sei Nada de especial Bom, tão especial quanto sempre, não? Não Começou como todos os anos Mas depois começaram a acontecer coisas estranhas Estranhas como? Como de outro planeta São só interferências elétricas Qualquer um teria avisado os monitores Qualquer um, menos tu Ao princípio parecia inofensivo Oh, que lindo É uma história alucinante Pois, mas ainda está só a começar Não sabemos quem é Nem de onde vem Mas o que está claro É que precisa da nossa ajuda Abriram-lhe o apetite Precisamos acabar já Chama-me Oshikara no Omoshah E se te chamarmos Oshin? Eu só quero voltar para casa E para isso Tenho de encontrar a minha nave Com o meu transmissor Nós podemos ajudar-te Ninguém pode ver-te E tu, quem és? Vens para o acampamento? Não estás a pensar em ajudar? Vamos entrar no jogo Palhaços! Direm os disfarços Que não estamos no carnaval Isto é de verdade? Eu imaginava que seria mais espetacular Com porta-te, o mandam pessoas Menos compreensivas do que eu E os teus amigos ficarão em perigo Parem! Alien 15, não ponhas em perigo estes jovens! Estavam dispostos a colocarem-se em risco Só para o salvar A arriscar tudo para o proteger Todos juntos até ao final E foi precisamente isso que fizeram Brutal! Que alguém dê a esta miúda O Oscar de melhor argumento Eu não sei onde é que ela vai buscar estas histórias Não é genial? Faz-me lembrar Endgame misturado com The Mandalorian E Monstros e Companhia Por isso é que é tão fixe É como um reboot Dentro de um crossover Dentro de um spin-off Podia ser um musical! Não é inventado! Tudo isto aconteceu mesmo, é verdade Aqui, a todos nós É a resposta do colega do Oshie Temos de decifrar isto Parece que estás a ficar malquinha Olha! É a minha mãe! Mãe! Eu sei! E o outro miúdo é o Oshie Quando se transforma em Blass Mas, normalmente, é assim Parece um gremlin Tudo isto já aconteceu, Sarah Tu já tinhas visto a foto da tua mãe E já conheço... É a primeira vez que vimos aqui E a última O que é que fazem aqui? É o meu esconderijo, malta Era! Até nos teres ajudado a esconder o Oshie Depois disso, passou a ser o nosso refúgio E tu, nosso amigo Lucia, ele é um streamer famoso Como é que pode ser nosso amigo? Não se lembram de nada Mas têm de acreditar em mim O Oshie precisa de nós Temos de encontrá-lo antes que... Está muito criativo este jogo interativo, Lucia Mas podemos continuar amanhã? Parece que passei a semana toda sem dormir Pois vão sim Até nunca, gênios! Se continuar assim, vai acabar com ele Assina a rescisão e deixará de ser problema teu Mais potência! Não podemos deixar por escrito o que acontecerá a ti e a tua filha Caso quebres a confidencialidade Mas tu de certeza que imaginas, ou não? Mamã? Digo, Margot! Estamos prestes a alcançar níveis de conhecimento nunca sonhados E tu cortaste Mas que grande cientista! Isto não é ciência! Isto é tortura! Seja como for Vai transformar-me na mais poderosa da galáxia Como sofre o pobrezinho De certeza que isso poderia ser indolor Mas como preferes ir embora Mais potência! Se continuar a aumentar a potência sem calibrar a impedância Vão saltar pelo ar a máquina, o LN-15 E todos nós! Estou a um passo de decifrar o enigma Tem seis partes que se... Ah, espero que não te tenha incomodado A história do alienígena não me convence muito Mas o resto do jogo interativo está super criativo Não consigo resistir a um quebra-cabeças Eu estou... Lucia Já que aqui estamos, queria... Tenho de falar contigo Há uma miúda que... Bom... Tu gostas da Sarah? O quê? Não? Sim, Ollie Passaste o ano todo a falar com ela O quê? Como é que sabes? Continua a decifrar, anda Bom dia, newtonianos! Preparados para um novo dia! Se o fizeste despenhar é porque voaste sem permissão Isso é proibido Deviam perder pontos Se não estiver reparado e pronto para voar esta tarde Krypton sofrerá uma dura sanção Anna, desta vez superaste-te Cada ano é mais fácil ganhar-te Deve de ser ela Roubou o drone para o fazer despenhar Não, foi um disparo De um laser Como os que tinham os tipos que nos perseguiram na sucata Não comecemos outra vez, Lu Agora não A sério que não se lembram do que é que aconteceu ontem? Tenham de se lembrar Não temos tempo para os teus jogos Temos um drone para arranjar A bateria está destruída Onde é que vamos arranjar outra? Perdemos antes de começar Não perdemos? Nada Um folhado? Obrigada Não levará... Morangos? Claro que não, Amélia Eu sei que é alérgica Creepy Como é que sabes que me chamo Amélia e que sou alérgica a morangos? Cozinhas pior do que te expressas Nem penso em provar isto Chedeste-te Parece simpático E é giro Devias ir ao oftalmologista Um mau dia Pior está o Oshie Tu também te lembras dele? Claro Mas mais ninguém se lembra Apagámos a memória A todos Podes contar o conto do alienígena às vezes que quiseres Mas quem é que vai acreditar? Pensava que éramos amigas E eu que não eras tonta Acredita em mim Estou a fazer-te um favor Esquece o Oshie É o mais seguro Gorduras? Não as aproximas de mim Caso ainda tenhas fome Ou caso tenhas curiosidade Analisa milhões de combinações à procura de repetições Cadências nas ondas E alguma concordância com qualquer linguagem conhecida Milhões? Isso é Muito Não me chateis Quanto tempo vais demorar a decifrar isso? Seria mais fácil se tivesse algum aparelho do LN15 Talvez os meus colegas A nave explodiu O bicho não colabora e a mensagem não pode sair desta sala Mais ninguém pode saber que o temos Queres que motiva-se a Rosinho? Isso depende Quanto tempo vais demorar? Outra vez aqui? Eu só queria um lugar tranquilo para poder ver o... Eu quero o serviço da Serena Williams Mas nesta vida não se pode ter tudo Agora desaparece Os meus fãs esperam O que é que se passa, loucos? O que é que se passa, loucos? Olha, estou a ver que percebes disso Talvez pudesse ajudar-me Claro Como é que te chamas? Ah, Oliver Ou Ollie para os amigos Pronto Agora desaparece Eu só tenho algumas horas Até a Amélia dar pela falta do telemóvel É um enigma Eu ia pedir-te para modificar ondas de som E procurar pautas Mas parece que não estás interessado em ajudar Isto é um loop Seis partes que se repetem O que é isto? É a chave do enigma Só nos falta é encontrar a fechadura Mas bom Acho que não tens qualquer interesse em a... Ajudar-me Diego, qual a razão disto? O que procuramos? Respostas De onde vimos Onde vamos É a razão de ser da agência Da agência? Pode ser da tua mãe? Vá, não comece outra vez A minha mãe só quer proteger a humanidade destas criaturas Parece-te assim tão perigoso Diego, a tua mãe está a mentir-nos O que ela quer, na verdade? Estou farto das tuas conspirações, Mónica Temos um planeta para proteger Se me vais ajudar, genial Se não, até logo Acho que precisa de descanso Todos nós precisamos Aqui foi onde sequestraram a Amélia Levaram-na como a Uel e Nisna A Amélia? Mas ela não está no... Está Mas não está Já não é a mesma Apagaram-lhe a memória Como os teus amigos E... Já não se lembra de mim Para mim é só lixo Mas tu percebes de tecnologia Usaram isto para apagar a memória em todos os que estavam em Newton E a ti não? Não Porque eu era um deles Um infiltrado Mas já não Estou farto de me colocar no lado errado Eu também Se o arranjares Poderás devolver a memória aos teus amigos E à Amélia Óculos Óculos Pinças Pinças Soldador? Soldador Espera, 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 espera Certeza que não há outra opção? Construíste este drone com tua mãe? Este ano Tem de ganhar a Erika Der por onde der E esta é a única bateria que temos à mão Mamã, mamã O que é que me fazes isto? Por favor, não é justo fazeres-me isso Eu não sou a má aqui, hã? Se estás com eles, não podes ser boa Sei que não queres fazer-me mal nenhum Desde que cheguei à Terra Vocês tentaram Fazer-me voar pelo ar Fritar-me o cérebro Disparar contra mim Eu sei E lamento Deves estar a pensar Que todos nós, os humanos Somos monstros Pensaria Se não fosse a Sarah A Alex O Andy A Lucia E o Ollie Mas não lhes digas que eu te falei neles Eles são humanos E não são monstros São meus amigos Pensava que o que fazíamos aqui era salvar o mundo E disseram-me que tu eras perigoso Mas se és amigo da Sarah Não podes ser uma ameaça E se ela confia em ti Como é que pude acabar a trabalhar para os maus? Se te enganaram para estares aqui Porquê que continuas? Para compensar o mal que te tenho feito E para proteger a Sarah A Sarah? Está em perigo? Finge que colaboras Se lhes deres as respostas que procuram Deixa um tempo às Deixar-nos-ão a todos E se a Margot não o fizer Pelo menos conseguiremos que o Salazar fique do nosso lado Por favor, confia em mim Eu quero ajudar-te Lu? Já resolvemos o problema Achas que consegues arranjar isto? O chip que recebe os comandos de controle está fundido Precisa de outra fonte de energia O que é? Foi com isto que vos apagaram a memória Posso usar a bateria do drone para fazê-lo funcionar Mas terá de ser depois de terminar o acampamento Não, não podes esperar Lu? Eu não vou prejudicar a minha equipa Por causa da fantasia que criaste Por um jogo? Não é um jogo, Sarah O que é que eu tenho de fazer para acreditar? O dia em que caiu a cápsula Tem de estar gravado Deve ser por causa das interferências do OVNI Se eu te disser que te atraiçoei Acreditas em mim? Isso é impossível Tu nunca me ia atraiçar Eu fiquei com ciúmes porque o Ollie disse que gostava de ti E tinham passado o ano a falar Porque tens de ser sempre o centro das atenções Porque... Não brinques comigo Tu não és assim Sim, sim, sou Eu sempre soube que... Egoísta Uma egoísta Só pensa nela A única coisa que lhe interessa a ganhar Ficar com tudo Eu fiz-me amiga da Erika só para te chatear E fui para a equipa dela de propósito O quê? Não Eu deixei-me manipular E acabei por vos prejudicar Por minha culpa Apagaram-vos a memória E sequestraram o Washi Só queria que acreditasse em mim Que me perdoasses Calma, Lucia Eu não percebo nada do que se passa Mas acredito em ti Perdoa-o-te E vou ajudar-te a arranjar isso Esse vídeo Podias tê-lo ocultado Mas preferiste contar-me a verdade É o que as amigas fazem Confiar uma na outra Como é que eu não te ia perdoar? Sempre juntas? Sempre juntas Tenho uma coisa para te contar É sobre a tua mãe Eu chamo-me Oshikara no Omocha E pertenço à Ordem dos Vigilantes do Sistema Solar Somos quatro Cada um tem um poder diferente São como os Vingadores? Mas é a versão peluche Posso partilhar os meus conhecimentos Com a tua agência Mas tens de me libertar Enquanto estou aqui A Terra está vulnerável Não sou uma ameaça Muito pelo contrário Estão aqui para proteger-nos Margot Se aceitar colaborar com ele Eu não quero os seus conhecimentos Mas os seus poderes Eu disse-te A tua mãe quer dominar-nos Ela é que é má Não o Oshikara Em quem é que vais acreditar? Na tua mãe Ou no monstro Que te atacou Quando eras pequeno? Derrubem-se muro Filho Para mim é igual Se vive ou morra Diego, não Não Se não explodirem Poderá resultar Cada computador Está concentrado Numa das seis partes Em que se divida A mensagem dos Alienígenas E o que é que dirão Essas seis partes? Humanos Dêem-nos a palavra Passa do Wi-Fi Isto são São coordenadas? Foi o melhor que consegui fazer Com pilhas 2A Roubaste-as ao teu pelucha Bom trabalho, Krypton Acabaram de perder Metade dos vossos pontos Podem agradecer à Sarah Tempo livre Não podem Partir Nada Ok? A bateria está com alguém Que precisa mais dela Eu não faço ideia Do que estão a tramar Mas Confio em vocês Já o deciframos Agora são amigos? São coordenadas? Sim E uma data E uma hora Apetece-vos fazer Uma excursão? São coordenadas E uma data És a minha melhor Agente, Érica Vigia Espirralhos Intrometidos Uns miúdos Resolveram-no Antes de ti Lamentável E talvez sim Precises de alguma motivação É aqui Chegamos Grande carnificina Já vos disse Que tínhamos caçado um raio Quase fritou a Sarah Lucia Este é o jogo interativo Mais espetacular Que eu já vi na minha vida Está super criativo E então qual é o próximo desafio? O que é isso? E porquê que eu não tenho um? Tecnologia avançada Serve para apagar E devolver a memória Fabricaste merchandising e tudo? É para a tua história? É A nossa história Não tem uma sensação contínua De déjà vu? No fundo tu sabes Que a sensação de ter amigos Não é nova Os grunhidos da gravação Pareceram-te familiares Como se não fosse a primeira vez Que os ouvias Não é verdade? Vais deixar passar a oportunidade De viveres a tua própria aventura De ficção científica? Não deixemos que nos façam esquecer O que somos Amigos A mim não me zombificas, hã? Sem amigos também não se está muito mal Ai, vá Digam Batata Acabei de ver a minha vida A passar à frente dos meus olhos Literalmente Uau, lembro-me de tudo Acho que vou vomitar És a melhor Salvaste-nos Uau Oji Onde está? Sei quem é que me pode dizer Muito obrigada Eu não teria conseguido sem a tua ajuda Agora é a tua vez Não querias salvar a Amélia? Sim Mas seria egoísta Ela agora é feliz Se recuperar a memória Estará sempre em perigo Suponho que há coisas Que é melhor esquecer E o Oji? O vosso amigo está preso na fábrica de bolachas A fábrica de bolachas na verdade é um laboratório secreto Vamos salvar o Oji Isto é um diagrama das condutas de ventilação E esta conduta Conduzes diretamente ao Ao esconderijo secreto dos maus Ok Essa é a maneira de entrar Mas como é que vamos sair? És igual à tua mãe Se continuas assim Ainda o vais matar Asegura-te de que as câmeras não os apanham Ou me diz onde estão Ou eu ensino-te a voar Alto, esperem Encontra o LN15 Agora!